O fim de semana foi de muita confusão na Praia do Rosa, em Tuba. Você vai ver o tamanho da confusão que eu tô falando. Dá só uma olhada nesses vídeos que circulam nas redes sociais. Olha só, e é um pedaço de briga. Você vê várias pessoas ali se agredindo. E aí, acompanhando as imagens, novas brigas começam do nada. Ou seja, é uma pancadaria generalizada, sem razão aparente, pelo menos depois que a pancadaria já tinha começado, novas brigas acontecem. Parece assim, ó, um contágio de briga. Um batendo no outro, todos se batendo, sem razão aparente. O pancadaria já tinha começado, né, com um grupo específico, mas tomou conta dessa rua da Praia do Rosa. O importante que aconteceu na Praia do Rosa, a pancadaria foi no bairro Ibiraquera. E essas imagens, né, claro, ganharam as redes sociais. Essa confusão foi toda registrada, né, por uma das pessoas que estava no local. O teste aconteceu durante uma festa. Nas imagens você vê aí, né, a quantidade de agredores. Olha, totalmente sem explicação, sem necessidade. As pessoas foram pra aproveitar uma festa, um evento, pra curtir a praia também. E terminou desse jeito, nessa vergonheira, o fim de semana na Praia do Rosa. A polícia já recebeu os vídeos, e está investigando esse caso, tentando também identificar vários dos agressores. A gente vai acompanhar, tendo atualizações que a gente traz aqui pra você. E aí